olá a todos seja bem-vindo a mais um vídeo do canal por aí pelo sertão estamos chegando aqui na tradicional feira de caprins olha aí é patrão e aí comprou agora foi para vender quanto aí 50 50 50 ó melhor ouvir né primeiro muda primeira muda é 50 mais migração da gente valeu valeu voltando aí é o início da abertura né bom dia todo a gente vai chegando por aqui e hoje 27 né portanto a última feira do mês de março e a gente vai mochando a feira da semana santa um abraço para todos os inscritos meu amigo geral lá em são paulo e vamos interagir com todos vocês a feira de caprins ouvindo isso em tabira e a gente vai mostrando aqui a vocês e olha aí minha gente o bar e olha o pessoal chegando aí galera e aí gente vamos ver por aqui né é Deus tá com preguiça hein primeiro eu fico preguiçando que a feira hoje tá daquele jeito e é vai tomar o vinhozinho ou não depois agora na semana não dá o jeito né eu trouxe o que eu já enriquei pode deixar essa cabrinha parida aí esperando todos os bichos chegarem quanto ela aqui essa é 600 600 você tá pedindo e aqui isso é 340 340 ai meu amigo na paredinha com a cabridinha nova ela tá na paredinha ali olha lá mostra que novamente na paredinha assim eu tô se contar até 87 né é 87 98 10 56 11 vai lá com é Deus é Deus valeu obrigado é Deus boa feira aí boa semana certa valeu bora pra cá vamos mostrar meu amigo Zé chegando aí fala Zé tudo bom e aí tá bom e hoje tem bastante animal aí Zé a partir de quantos Zé 400 400 olha a partir de 400 esse pôr todo né oi esse pôr todos né 400 olha só a qualidade aí ó Zé bem rápido então eu conto até 800 né é 9 9 9 8 8 22 9 9 feira hoje tá boa feira hoje tá boa meio devagado devagado valeu boa semana certa fala aí primeira tudo bom e hoje trouxe o que aí escorreguinha aí só tem a de reche agora escorreguinha quanto ele 280 280 valeu bom dia aí bora Ferreirinha amigo Ferreirinha olha aí gente fazendo mais Ferreirinha mostrar pra vocês aí olha o cenário aí a partir de quanto hoje Ferreirinha a 300 aí são 23 23 animais essa parte aqui né é só aí olha ô Ferreirinha é 300 se pôr todos é é todo 26 animais não tá aí ó 300 reais o lote de 26 animais se pôr todos os contatos dela aqui na feira mesmo então a gente segue subindo por aqui bora falar com o Nildo do bode não sai demais meu amigo Nildo bora Nildo tudo bom já aí olha aí gente ô peixinho ô Nildo Nildo ô Nildo a parte que ele conta aí Nildo aqui já lhe varia isso varia né e compra aqui 400 em meio de 400 né pega essa porreda aí deixa ele maisar aqui quanto é o teu quanto é o teu e aí Alen tudo bom tudo bom minha como é que tá trouxe o que é hoje fala do Cristóvão primeiro primeira a gente ali desse foi foi ô Nildo então bora voltar aqui então em meio da parte de quanto hoje aí aqui é na faixa de 400 400 350 ali 350 e aqui é na faixa de 550 cada um né é escadeiro bem ouvi né é uns borregos borregos aqui mesmo ô Nildo todos contatos aqui mesmo é aqui mesmo tu tá aí quem se interessar meu amigo sempre por aqui nas quarta-feira né todas as quadras olha só só animal qualidade qualidade só coisa boa Nildo boa semana vamos subir por aqui gente olha só aqui esses animais aqui não tem ninguém a gente segue mostrando aí ô bá canal por aí pelo sertão feira da semana santa a gente segue mostrando pra vocês aí olha esse aqui ai qual o valor dele qual o valor dele amigo se eu achar quem compra é 300 300 reais e se não achar vai pra casa ele pede 300 reais mas teu preço vindo aí né tem uma saída tem um pouquinho tem uma saída valeu boa semana pra você gente hoje olha só ele tá razoal a gente segue mostrando pra vocês aí tudo bom tá de quanto aí 400 400 a gente tá pedindo ó valeu obrigado aí olha aqui que beleza tudo bom dois bichos bonitos aqui quanto 1.300 1.300 os dois 1.300 primeira muda 1.300 quer deixar contato como é teu nome Lindor Johnson quis se interessar falar com meio compreendo esse nome Lindor Johnson valeu obrigado vamos pra cá eita bom e aí qual o valor 390 390 e aqui 390 valeu como é teu nome Cassio Cassio obrigado vamos mostrar mais meu amigo aqui já tudo bom e aqui a partir de quanto 110 a partir 110 ó tá bom preço e aqui 1.200 1.200 é um boé né é um boé e uma cabra cabra ídol aí tá aí ó descontato teu 86 31 85 é 87 né vai lá com Paulinho obrigado aí gente gente aqui canal por aí pelo sertão agora mostra mais alguma coisa aí olá tudo bom tudo bom olha aí a partir de quanto aí Zé aqui é 1.150 1.150 2.150 valeu valeu o menino tem o velhão 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 hoje tem o velhão pouca criação aí o feira também hoje tá meio devagar eu digo vou só velhão né então boa semana santa valeu obrigado olha só aqui gente aqui não tem ninguém vamos mostrando pra vocês aí hoje a feira da semana santa a gente tá interagindo com a galera aí ó vamos subindo por aqui e aí tudo bom olha aí e aí qual preço 1.100 as 3 ah os 3.100 né ó é 3.100 3.100 3.100 3.100 aí tem coisa boa aí tem preço em venda aí né tem tem um e os contatos os contatos é aqui na feira mesmo falar com o nenê né o nome é Luiz Carlos mas chama o nenê lá da Carnaíba Carnaíba é olha aí os contatos aqui mesmo na feira quem se interessa Nenê Brigadinho Tabeira Custódia toda a quarta tá por aqui né toda a quarta gente feira da semana a gente vai mostrando aí pra vocês vamos dar sequência por aqui bora Manel opa primeira primeira gastada e oi só tem isso aí só tem isso aqui quanto Manel foi esse dia 250 tá bom né tá bom 250 é a cabrinha é a cabrinha é a cabrinha Manel os contatos aqui mesmo na feira né é o contato aqui na feira mesmo então tá aí o que você interessa tá por aí ele pede 250 esse é o preço final é o preço de 250 tá por 230 3 cabrinha por todo é e tá bom esse preço né tá bom preço graças a cabrinha meu amigo Zé Buchada tudo bom tudo bom tudo bom vai ser olha os boi aí olha os boi aí 300 de 20 contra o boi olha aí boi é 300 de 20 Zé Buchada ô Zé é 300 de 20 os dois é é meu amigo Zé Buchada eita quanto é a cabrinha que ele pede Zé Buchada 3 reais Zé Buchada obrigado meu amigo Adel tudo bom e hoje trouxe o que esses aqui eita são bonitos hein 3 fêmeas e 1 macho 3 fêmeas e 1 macho quanto Adel 1.300 os quatro os quatro é os quatro tá bom preço tem que vender os quatro porque eu puxo o outro olha só vou mostrar aqui pra vocês hoje o clima tá bom né santinês é é são santinês vestido pro novo né ô Adel todos os contatos aqui mesmo na feira né é aqui na feira tô sempre aqui tem um preço de venda ainda ou não tem um preço de venda ainda tem preço de venda nós ainda dá um desconto dá um desconto e dá semana santa né semana santa e boa semana santa aí pra todos os seus seguidores e um abraço se Deus quiser olha Adel obrigado então tá aí ó só de modo qualidade Adel obrigado obrigado a vocês vamos seguindo por aí vamos mostrar mais alguma coisa aí gente feira razoável a gente vai olha que bom tá aí negócio aí olha só aí ó qual o valor qual o valor dele é 550 550 ele pede 550 e lá Adel deu o que hoje a partir de quanto lá aí 250 tá ali é vamos mostrar por favor vamos mostrar aqui olha só vamos pra cá a partir de 250 olha a partir de 250 aqui veja a qualidade aí ó o teu contato é 87 é 96 53 73 aí é teu preço de venda né é tá aí ó tem que se interessar meu amigo tá todas as feiras aqui né quarta-feira brigadão vamos soltar aí aí meu padrão tudo bom tudo bom e aí tá de quanto a partir de 220 220 ó tem contato tem não então procurar procurar por Manuel Manoel tem que se interessar meu amigo Manel toda quarta-feira tá por aqui né Manoel é não vez em quando vez em quando valeu esse maior aqui esse é 250 valeu 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 e aí tá bom tudo bom olha aí meu amigo Manel tá a partir de quanto aí 200 250 a partir de 200 só Até 250 É bem que Vanildo Tá aí, negócio aí Quanto até 8, 7, é? 8, 7 9, 8, 8, 6, 2, 4, 9, 1 Vanildo, né? E a Leandro Preta é quanto, os barcorinhos? 150 Vamos mostrar agora os barcorinhos, ó A partir de 150 É bem que Vanildo Esse teleselho tá por aí, né, meu? Vanildo, boa semana santa aí, né? Falou, meu filho, obrigado Gente, feira Pra semana santa Vamos mostrar aí pra vocês Bora aí, tudo bom? Não, não fiz, não É tudo bom, né? Qual o valor aí? 500 Os dois, né? Ó, 500 reais, tá pedindo uns dois Tem mais? Aqui também A partir de quantos? 200 200 200, 220 200 a 220, né? Em média, né? A partir de 200 200 a 220 E esse contato? Não, aqui mesmo Falar com o... Alivaldo Obrigado Vamos mostrar alguma coisa pra vocês aí Canal por aí, pelo sertão Bora Olha só aí Opa, tudo bom, mas? Olha aí A partir de quanta daqui? 250 250 Que raça é? Pietran Pietran, né? A partir de 250 Olha a qualidade aí Quer deixar contato? Pra... 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 Cícero Cícero É Quem se interessar, meu amigo que Cícero está por aqui, ó Ele pede 250, mas tem um preço de venda aí, né Cícero? Precinho, pra dar... Trabalhada, né? Na semana... Desculpa, na semana antes, né? É Valeu, Cícero, obrigado Valeu Obrigado Olha A turismo já levou aqui, ó A partir de 250 Vamos subir aqui agora, minha gente Pela... Parte de suínos Bora, rua Olha, meu amigo, rua Tá com essas... A partir de quanto aí, rua? A partir de 180 180 até... Até 230 230 Olha aí, ó Tem o preço de venda aí, rua? Oi? Ainda tem o preço de venda? Tem o preço de venda, né? Tem o preço de venda, né? Tem o preço de venda, né? Tira uma coisinha É o desconto da semana, certo, né? É Diz teu contato aí, rua É 879-9965-692 Fala com rua, né? Fala com rua Obrigado, rua Valeu Aqui é o pedido, né? É de raios Raios, né? Para cá, minha gente Vou botar aqui pra vocês É, galera Bora, raios Tudo bom? A partir de quanto aqui? De 100 a 250 A partir de 100 reais A 250, o maior Valeu, raios Vamos subindo por aqui, gente Mostra pra vocês Aquele bico tatar A partir de 12 reais o quilo Eu tenho vontade de arrumar um bico dessa raça Se eu arrumar dessa raça pequena Eu compro... Que raça é essa aí? Um, que tem mais E aí Obrigado.